Sua estrada que é pra nós se apresentar E nessa hora camarada tem de cantar como quente E o povo do ambiente tá bem preciso esquentar Vida de caixa presente que é amiga que controla Se pegar uma viola também sabe trabalhar E o cantador desenrola na hora que tá cantando Eu vou saindo, tô entrando, canta para me cantar A turma é tu escutando que sair sempre é ator Canta igual a eu e tu, se vir aqui pra cantar Tu pode fumar pitum com seu dedo da cerveja Pode ir pra na peleja que a copa vai arruar Você quer uma peleja ou então é um coco quente Fecha a carne dentro do dedo e deixa a poeira arruar E hoje aqui no ambiente o cantador desenrola Quando se para a viola tem pandeiro pra botar E quando se para a viola a gente canta no pandeiro Que o coco quando é maneiro é melhor pra escutar Pode falhar no terreiro que eu quero é falar na casa Só um passarinho bate a asa, tá no molde e vai voar E a gente que bate a asa tem muita gente escutando Zé de Apílio chegando pra escutar o Goddard E o coco tá esquentando, canta eu, canta você E cantando eu quero dizer no que eu aprendo em cantar Eu vou botar pra raleiro e pra você cantar arrependo E se o coco é meio quente agora vamos esquentar Eu estou no ambiente e quero cantar na cidade Para deixar a saudade pra outro dia voltar Você tem tranquilidade, você chate de bem pra cara Que agora eu bendei a rara pra cantiga se animar Tira a venta, bota a cara, tira a cara, bota a venta Bota pra cento e oitenta, deixa o pneu estourar Bota pra cento e oitenta, que caixa em minatoada Curiado, canta nada, lá vai eu em buracão Vem aí meu camarada, que agora eu não tô cantando Eu só tô é papiando, peraí, vou tá ajeitado Eu só tô arrudeando pra pegá-lo na viada Cara de nega, safada, queiga de todo, fuar Ó, maltrato, camarada, eu sou cara de lumbivão Sua nega só vê homem, não é mais que eu digo nada Você diz que tem o nome, você canta, não, não, nada Você não tem atuado, lá vai eu apresentar Canta, curiado, camarada, lá vai minha cantorinha Que ajuda a cara de gia e agora eu vou te agarrar Você pensa que cantar é comer pão com manteiga Se mostrar onde chega, sem saber se apresentar Melhor vai estudar e aprenda a fazer um Boca de curum, que é a de assaçadinha Eu já vi uma galinha cantar melhor do que tu Você tá animado, tratado, daqui eu já tô pensando Onde é que eu vou entrar? Você tá quase cantando, curiado, meu camarada Bota essa caia pesada, que é pra festa, eu só animado Esse cara é com safado, lá em barra de jogada Muita namorada, fã de aluna de tarado O pai da moça zangada, vê todo dentro do baixo Com o silício pro baixo, que hoje tá acabado Tá aí feito um viado, nem é feio, nem é mato Marra é outra brincadeira, pra cantar a noite inteira Você vai se apaguentar, pode cantar a ladeira Que eu vou cantar é subida, de a garrafa e a bebida Canta cervejinha ou barra, vem de bicha amancebada Bacaço de meia de feira, cara de mulher gaieira Cachorro bancalejado, sujeito desmantelado Busta e pula facada, inventa doze suada Pato de farofa, cura, visagem de noite escura Conta as pontas furadas Olha, a nega dele é estela, na cabeça é rabugenda Cê vê como é como agenda, tô rolando na titela Aqui tem uma moela, uma macumba na pá É feio no andar, a bicha tem um defeito Queimada só com o peito, é desse cabo mamar Marra é outra cantoria, essa aqui é poesia Deixa que eu vou emendar Marra é minha cantoria, você cadê tá mecado Colega aí me engareta, não canto que eu vim cantar Cachorro rio de quintal, caveira ruim sem dente Gurejador do aguadento, mamulembro de babau Matuto da capital, braço ruim de maré Pescador sem gereré, cantor rio relaxado Carregador de recado, da beiga do cabaré É mentira que ele fere, isso não é mentira tua Olha que a filha continua, lá vai repetir pra lá A gente canta na rua, e aqui pipi e tuba Nossa senhora que tuba, com a dor de julgar Olha, na tua casa tem pône, tem pône, tem pône Mentira, rapaz, pône pé, pône deitado Pône tomando banho, tem pône dentro do fono Quando vai, quando vem, vem pône de Belém Vem pône de Salvador, na casa que eu vou nos ver Pra não ser todo também Olha meu camarada, avalhar ou tatuagem Tem pône a gente trabalhar Ei, meu povo camarada, que eu quero cantar contigo Meta a cara no perigo, não pensou que vai entrar Esse cabaré é vaqueiro, na fazenda São José Foi pegar um boi a pé, por cima de um tabuleiro Não arrumou dinheiro, porque não porra não foi Apanhou que foi, e quatro pisa de macaco Eu sei mamar a vaca, errou e mamou no pône É isso aí que é meu cabelo, isso não é mentira dele Não tem esse nem aquele, e aí meu rapi pegava Meu colega para ele, curia meu camarada Vai ser corpo de engoladas, vem a pija escutar Olha, e eu tava doentado, só feio de uma granitona Me consultei com doutor, mas não tive resultado Veio a mãe desse viado, e fez o cabelo A cruz apareceu, não fez chave quadrilhava Só veio o meio da goiaba, que a mãe dele me deu A paiala tatuada, outro corpo de bolada Que a gente vai trabalhar Pode entrar na estrada, correr, passar na rodagem Nunca me faltou coragem, vim com você viajar Agora é nessa rodagem, que eu vou botar o paial E atuar no paial, pra ver a gente cantar E tu pode cantar o chão, tu quero cantar a terra É onde eu entro na guerra, eu só entro pra ganhar A mãe dele quando morreu, toda despesa foi minha Resiste-se na dainha, tudo que rezou foi ele Repara o que aconteceu, lá na rua da Aurora E pegaram ela por fora, deixar ela desprezada E enterraram a prodenada, deixar ela tudo de fora Ele me tira de recorra, ele me tira daquinha Eu nunca pago lá de vinho, eu nunca sei o que eu fabricar Agora pega na linha, a gente canta de bolada E ser pouco na toalha, que a gente tem que cantar Você sabe que é toalha, que eu parei que é pra você E não é lindo, mas não tem, e não é que eu tenho que cantar Agora para descer, a gente canta, a gente bota A gente canta, a gente nota tudo que manda cantar Não pode falar nada a roda, que eu quero falar agora Que eu quero cantar a hora de um minuto falar Resende esse camarada, não é todo aduentado Ficou só desanimado, foi lá pra duas estradas Mandou teu camarada, disse tu sabe o que é Tu sabe o que é, que ele tá amarelo Ah, não sei de viver cheirão, no pequinho da mulher É mentira, cara, velho, é mentira do Zezinho Eu vou entrar no caminho, na hora de procurar Pode ficar tão deletinho, do jeito que a gente vai Quando vem o outro vai, quando você pode cantar Olha, o que deseja o irmão, vai dar uma ferida brava Não lembra de uma boiaba, um canso no coração Não lembra de uma ferida brava, deu certo para ele Pode ficar no terreiro todo dia Tô no pé de um capo, tô no ferro, não lembra de ter farinha Olha a roda tatuada, meu planeta camarada Veja a coisa, eu vou cantar Pode entrar na entrada, que eu quero cantar contigo Você não é meu amigo, agora eu vou lhe provar Esse cara só anda se requebrando, é todo desmatelado Já está todo atrasado e eu não tô quase notando Que ele já tá namorando Você sabe, popular, se eu vou dar pra ele roubar Fico uma negra bacana e a despesa da semana Zezinho, pitigão É bem boa, meu lugar, isso não é mentira Tu não é catiga, minha e tua, a gente vai misturar Agora cê vem na rua, que a gente canta rimado Um corpo maravilhado, um de lá, outro de cá Eu me mando, tu de lado, tu de lado E eu me mando, que a sua propaganda tá querendo, tá pior